Tem pessoas que acham que não são merecedores da benção, do cuidado, do amor de Deus, às vezes a pessoa fala, pastor, o senhor não tem a menor ideia das coisas que eu fiz no passado, o senhor não tem, eu fiz coisas horríveis, eu já ouvi isso algumas vezes e até eu falo assim, cara, nem me conta as coisas horríveis para eu nem ficar sabendo dessas coisas, mas as pessoas têm essa preocupação de que o meu pecado, os erros que eu cometi no passado e muita gente se autoflagela, isso me separa de Deus, isso faz com que Deus sinta vergonha de mim, Deus olha para mim e diz assim, cara, você, nossa, você é um mega vacilão, você, olha, você é uma pessoa horrorosa, nem me procura, não quero papo contigo, por favor, não humanize Deus, porque você faria isso, não significa que Deus fará isso com você, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve na sua belíssima carta aos cristãos que estavam na cidade de Roma, capital do império, Romanos, capítulo 8, verso 35, ele diz assim, então quem pode, pode nos separar do amor de Cristo, serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo de morte, como diz a escritura sagrada, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro, somos tratados como ovelhas que vão para o matador, em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza, disse Paulo, que nada pode nos separar do amor de Deus, preste atenção, vou repetir, nada pode nos separar do amor de Deus, ele dá uma lista, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as outras autoridades, poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o lá de baixo, acho que em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus que é nosso, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, então gente, para com esse negócio, levanta a cabeça, entregue a sua vida na mão de Jesus, confie que Deus tem o melhor, porque mesmo você achando que ele se esqueceu de você, isso é coisa do cão, nada pode nos separar do amor de Deus, ele ama você, não importa o que você fez, ele quer estar com você e cuidar de você, valeu, olha só, dá um joinha no vídeo aí, curte, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos, que Deus te abençoe.